Fala galera, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui pra falar do Escola do Minds Que é mais um produto aí que surgiu no mercado Sobre o joguinho das minas, né? Aquele famoso Minds Então, pra você que tá realmente interessado em adquirir aí o Escola do Minds Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho várias informações pra te passar Inclusive um alerta bem importante sobre possíveis golpes que você pode sofrer ao tentar comprar o Escola do Minds Pelos lugares errados Então é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo E veja todas essas informações, tá? Inclusive eu já tô falando aqui pra você que o link oficial do Escola do Minds tá aqui na descrição do vídeo E também lá nos comentários fixados, beleza? Mas fica comigo até o final do vídeo, vê todas as informações aí Porque vai fazer muita diferença na hora de você pensar se fala a pena ou não adquirir o Escola do Minds Fechou? Então, bora pro vídeo Bom, como eu falei pra vocês, né? O produto aí que foi lançado no mercado do joguinho do Minds Que é o campo minado Onde ele dá a você acessar uma sala VIP de sinais lá no Telegram Onde tem um robôzinho lá, uma inteligência artificial Que tem mais de 90% de assertividade E tem mandado todos os sinais todos os dias, 24 horas por dia Naquele grupo pra você fazer as suas entradas e ganhar mais dinheiro no Minds, tá? A proposta dessa sala de sinais não é deixar você rico Vou logo adiantando pra você que você não vai ficar rico com esse tipo de coisa Porém, é uma oportunidade de você ganhar uma renda extra no joguinho do Minds Eu tenho certeza que você já jogou várias vezes aí no Minds e perdeu dinheiro Tentando fazer tudo sozinho Inclusive fui uma dessas pessoas que comecei a entrar no Minds lá de forma totalmente sozinha Eu queria fazer tudo do meu jeito Eu acabei perdendo aí 500 reais na minha banca É que você consegue começar com uma banca baixa, tá? Uma banca ali de 30, 50 reais Você consegue já alavancar ela aos poucos, tá? Eu vou explicar mais ou menos pra você Então ele não vai deixar você rico, extremamente rico, tá? É uma oportunidade de você ganhar uma renda extra, tá? Uma oportunidade de você conseguir uma renda extra pra pagar uma conta de luz, uma conta de energia, uma conta de internet E isso vai diminuir muitos aí dos seus gastos, padrões que você tem na sua vida financeira, na sua casa Então como eu falei pra vocês, é uma sala de sinais, né? Tem muita inteligência artificial aqui por trás Que analisa todos os padrões do Minds E ele consegue ver ali os padrões de identificar e passar na sala de sinais Todos os sinais ali pra que você possa fazer as entradas de forma correta E acabe não clicando na bomba, tá? Esses sinais eles são bem tranquilos, tá? Geralmente, quando ele manda um sinal lá no grupo Ele diz a quantidade de vezes que você pode tentar, né? Que são os marketing news, eu sei Se você errar na primeira oportunidade, você tem a outra oportunidade Se dobra o valor da sua aposta e tenta novamente pra recuperar o seu investimento Mas você tem que ter bastante cuidado em relação a perder dinheiro à toa, tá? Porque tem várias pessoas que acabam fazendo tudo sozinhos Falam que entendem aí de grupos de sinais e tudo mais E acabam passando sinais que não funcionam Então você tem que ter cuidado em relação a isso, né? Tem sempre o marketing news, tá? Em qualquer tipo de robôzinho de sinais Você tem que ter uma análise de banca aí, né? Um planejamento de banca, na verdade É preciso que você tenha pelo menos o conhecimento De quando você bater a sua meta diária, você sair do mercado, né? Eu digo, sair do mercado, tipo parar de fazer as suas entradas e voltar Apenas nos outros dias O que realmente faz a galera perder muito dinheiro Nesse tipo de robôzinho, né? É achar que vai ganhar muito dinheiro apenas em um dia Da mesma forma que a inteligência artificial Analisa os padrões e passa pra você os melhores resultados As melhores, os melhores sinais pra você acertar O próprio sistema lá do mais Ele também tem os padrões dele Onde vai fazer com que você perca em algum momento Então você tem que ter essa consciência, né? Numa análise Eu falo de gerenciamento de banca, na verdade É você apenas ganhar, né? Fazer sua meta ali diária Você ganhou, sai do mercado Volta apenas no outro dia com uma sala de sinais Então é basicamente isso que você vai fazer Pra atacar, começando a ganhar aí Muitas vezes no mais Toma bastante cuidado com os espertinhos, tá? Eu sempre passo isso pra as pessoas Que são aquelas salas de sinais VIP grátis, tá? Aquelas salas de sinais ali Geralmente era o espaço de sinais de forma muito errada Só tem que fazer com que você compre os sinais deles Pra você usar sua dinheiro, tá? Só tem que fazer com que você compre os sinais deles Fazendo isso hoje no mercado Inclusive, isso entra também muito na regra que eu falei No início do vídeo, né? Aquele alerta, na verdade Sobre possíveis golpes que você pode sofrer ao tentar comprar o produto dos lugares errados Então se você tem realmente interesse em adquirir Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Que é o link oficial dele pra você estar acessando e comprando de forma segura Você vai receber o acesso tudo no seu e-mail, tudo direitinho O acesso da sala de sinais também Só que você tem que ficar atento a comprar de forma segura, né? Então não clique em links da OLX, Mercado Livre Em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp também Porque tem muitas pessoas se passando pelo pessoal lá de suporte Tudo mais e acaba devendo uma coisa que não funciona, né? Uma sala de sinais que nem existe, na verdade Então quando você paga a pessoa simplesmente some Você acaba perdendo seu dinheiro, tá? Eu não quero que isso aconteça com você Então se você quiser adquirir, o link oficial tá na descrição E também os comentários fixados E qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo você E também todo mundo que deixa aí Tô falando exatamente isso aqui pra você ter cuidado Porque eu conheço aí várias pessoas, inclusive os amigos Que compraram de forma errada e acabaram perdendo dinheiro Então espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui e até a próxima Fui Eu vou ficando por aqui e até a próxima